Vai começar! Quem tá solteiro dá o grito! Quem acredita que o Paixão não vai ser campeão aí faz barulho! E quem acredita que o clube do Remo vai dar uma virada aí dá o grito! Grito! O papai chegou! Lá vai! Lá vai fogo! Joga! Canal Wellington rouba a cena. Os setes mais badalados da internet. Joga! Joga! Quem tem amiga puta aí faz barulho! Vai começar o TBTWC! Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Me ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem, se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou atender. Lourinho da savana, meu parceiro Danilo do iPhone! Ligue a cobra, vou aceitar. Não vou brigar, vou atender. Mas Lourinho, essa discarra, não finge que já me esqueceu. Sobe de cor, meu celular, não finge que você perdeu. Você! Você! Você perdeu! Diz aonde você tá? Agora meu parceiro Naú tá acabando essa vez! Ela chega a piscar quando eu paro. Ela vem mamando sem parar. Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando um sentadão. É que ela pode muito bem. Igual ela eu acho que não tem. Gói de quatro novinha, você é sensacional. O WC chegou! Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Agora meu parceiro Fabinho, homem das vidas e Bragança. Alô meu parceiro Jabilho. Foge, 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 foge. Foda de J. Petrinha. Sempre trazendo novidades. E toma na batida, WC que tá tocando. Já começou! Vai WC! Tira a roupa sua louca. Tira a roupa. Tira a roupa sua louca. Fica pelada e vem beijando a minha boca. Tira a roupa. Tira a roupa sua louca. Tira a roupa. Tira a roupa sua louca. Tira a roupa. Tira a roupa sua louca. Mas eu quero o TBT, o TBT! Toma na batida, WC que tá tocando. Vai, moro! Sua paixão me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor O que fazer, se tem o que escolher Está tão difícil, esconder não dá, não Se escolher amor, eu vou perder Escolher dinheiro, eu vou chorar Por onde eu vou ser, pra me abraçar Se escolher amor, eu vou perder O luxo que outro me dá Mas eu tô sabendo, Capetino, eu tô sabendo Para o amuleta do irmão Eu vi o WC com a amuleta do irmão Bandidão, 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 bandidão Agora meu parceiro na Roussala, escabando a surf Bandidão Do lixo ao luxo, diamante da lama Sem grama de escante, uma garrafa de buconas Pistola na cintura do agra, tá no meu pote Uma beija minha boca e na outra eu bando Estou dividido E a moleque, a moleque Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim O aniversário do Azir Castelo Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém seja tudo aquilo que você me queria Te dedica, Giovanni Foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor Quem tá feliz, quem tá solteiro vai cantar bem alto Tomara que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser... O WC tá no terraço! Joga a mumba ao cima e dá lição Joga a danadinha pro menino do Pará Joga, 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 Joga danadinha pro menino do Pará Novinha tu sobe e desce em que tá aqui Se calcanhar Joga, joga a danadinha pro menino do Pará Joga danadinha pro menino do Pará Sobe, a tu sobe, desce e fica aqui pra acompanhar Vai, 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 vai Quando eu vi, vai, 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 vai Vai, 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 vai Alô, meu parceiro, tá ali, são daduque Eu me paro na rodada De logo de raiz, sem cabis, não de nada Chegou, eu me paro na larga Peguei um papo de carro, tá rara, meu carão Ela tem sua qualidade, boca do afeto O meu parceiro, baby, só rolou Meu parceiro, Danilo, do iPhone, alô, Danilo Filma nóis aí, e pode postar no treco Hoje é soltura em alto, mas com essa nem feca Festa de bandido, tem que ter você Festa de bandido, tem que ter você Alô, meu parceiro, Caio Vitor Quer desafiar os crimes, envolvido no crime Você vai passar reflexo se você for fiz Com a tropa é sem massagem, nós de pedra Vai, WC Vai, WC, pega ela e bota pra mamar Olhe uma sarrada nela e bota pra ralar O WC que pega ela e bota pra mamar A tropa do alto também tá ali, bora, Skoralik Mas ela quer o desenvolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Valeu um asalto preto, valeu um asalto forte Mas valioso que orou, mas valioso que não... E a nossa tropa! É o 5x7 de xoxota, nossa tropa É o 5x7 de xoxota, nossa tropa É o 5x7 de xoxota, nossa tropa Você falou tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que... Naocele! De esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu Pipoca WC! Vou falar agora, vê se não bate biela O trem não deu certo, quem tem dentro da família O primeiro mandamento é não tabueta Na aguete da favela Não pode morar O papai chegou, João Lourdes! Vai moro! Vem sentando 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 Capetinha, essa música aqui é do Giovanni Ele bebeu água batizada lá na quadrinha Canal Wellington rouba a cena Mil grau, mil grau, mil grau E a Pony tava onde? Ele chegou no que nem saber As cabeçadas foram onde? Giovanni! Na sala, no chão me deito E a cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo brincar comigo Rindo da minha cara Não vou, não vou Bora meu parceiro da lição da duque O família das mídias Alonjoso empresário do amor Tudo mudou, tudo mudou Se prepara, chumbo, troca do amor Porque eu mereço Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço Amar e ser feliz Chegou o momento WC E a filha chora e a mãe não vê Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei E deu O imersão da Soug Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela Eu te deixo só Você não vive O conto De paradas Esse meu defeito Não lotou Manda ele fique Sucesso! Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei E deu O amor Capetina! Cada amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela E te beijo Só Você não vive Meu contor De paradas O aniversário do Asi Castelo WC Faço noites em claro Com a solidão Alô meu parceiro Davison Alô DJ Alô Brindonis Um abraço Pensando em você Que não está aqui Mas você Eu entendo Não posso te amar Fala meu parceiro Cleiton E o meu parceiro Viro O que me faz chamar E chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber Como estás Na Rússia Alô Escabando a selfie Ninguém vai entender Se eu conto essa história Para alguém Por isso sofro E na Ira Silva Pra me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixando ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a... Wellington no celular No Wellington Sei que é errado Viver o amor a... Edson da 2 Alô Edson Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Um raio de produção Alô meu parceiro William No valorizei Você se dedicou E eu contigo só Agora meninos Um abraço Se você comparar Hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Oh Meu amor me perdoe Só desviado Oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Oh Meu amor me perdoe Canal Wellington rouba a cena Aqui o rock não para Só muda de lugar O influence de Deus Amém Agora meu parceiro Messias Martins A hora que a filha chora e a mãe não vê E te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome tente esquecer Não, não E não, e não Baby, sou o amor Se não me amou E diz me amar E esqueça Danilo no iPhone Alô Danilo É só onde se encontrava E outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Porque pude ver Descobri que me enganava Não me abraço E não me peço Até esquecer Eu recordo seu sorriso Preciso nem falar nada Viu, Juninho? Não, 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 não Liguei, Juninho Me exala, Juninho Já é só assim É que eu consigo Esqueci do amor E quase me enganava Só agora eu consigo respirar Escute agora Eu não quero ser um grosso É que hoje eu me arrependo Por chamar O Caio Vitor Eu vou te amar Um novo amor Quando acontece A gente esquece Que sofreu um dia De coração Você me faz também Esqueça o mundo e vem Alô Pipoquina O teu amor me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar Mamãe, te avisei Filha, quero o teu bem E pros conselhos do meu pai Eu nem liguei Alina, não te agonia Esse rapaz Pra você ainda não presta Minha tia não quer Não larga do meu pé Até vizinha buzina Ele não serve Alina, então sai fora Mais um Embora Um novo amor Quando acontece A gente logo esquece O meu parceiro Denilson também Tá lendo, Denilson Se casar com meu coração Você me faz também Esqueça o mundo e vem Me dar amor Me dar amor Me dar amor Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentar Manoel e Gonçalo, Manoel Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mas do teu amor Eu quero bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que tu me doas meu coração E diz que não vai acontecer F5 Não precisa brigar Vai se organizar Todo mundo Mas hoje eu sou o rei Se você tem doido E agora moleque doido Começa a putaria É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Troca, 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 troca Troca, 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 troca Troca pro menino da penha Pro menino do Pará Pro menino do Pará E vai tomando Vai tomando Vai toma Vai tomando Vai tomando Acabou amor Agora Tadeado Acabou amor Pobo no cageado Acabou amor Pobo no caseado Hoje eu vou comer, vai, vai, vai! É hoje que a santinha vira puta quanto P, o W, C Pra chutar um pra lá, pra se zar-z-la, 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 zar-z-la Na cabeça, pra se zar-z-la, 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 zar-z-la É hoje que a santinha vira puta quanto P, o W, C Alô, meu parceiro em Merson da Surg! Piquezinho, tá ligado? Acabou, pude, trafica, onde ela sempre fica Pirão e aventureira que só queima, corribica Acabou, pude, trafica, onde ela sempre fica Piranha Ventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te compro armado, geme alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te compro armado, geme alto pro seu soldado Gosta fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha Ventureira que só quer maconha e pica Gosta fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha Ventureira que só quer maconha e pica E tão lá no solinho, WC quem tá sacando Vai WC, toca desquiada, desquiada Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Ei, em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Começou as aulas WC Se eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo que eu tiver pra ser E olha o caso de chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre só eu e tu E olha o caso de chegou, tudo que a gente conquistou Ela me amou, ela me amou Gostosinho, fui dentro do gol Profissional, nem o dente ela usou Em seguida, me amou Gostosinho, fui dentro do gol Profissional, nem o dente ela usou Alô meu parceiro, DJ Sábio SR Ela me amou, ela quer sentar Só porque eu sou traficante, zo terno de gala Eu tô muito elegante, ela é safada Também já se impressionou E o Caíno! Ela me amou, ela quer me dar só porque eu sou traficante Ela tá no céu E sempre o Edipendo Lobinho, a coxinha número 1 Alô Lobinho! Vamos lá, tudo vai lá Ela vive ligado de madrugada Uh, uh, uh! Ela vive ligado de madrugada Deve me ligar, essa safada Quando o Glorol bate na mente Bate saudade da minha para Quando o Glorol bate na mente Bate saudade da minha para Sempre tchau, tchau, sempre tchau Tchau, tchau Virou minha ex-namorada E nunca mais lá na atual Sempre tchau, tchau, sempre tchau Tchau, tchau Virou minha ex-namorada E nunca mais lá na atual Eu fico toda excitada Quando eu vejo ele assim De ano chão lá nas cota Passando de rádio Vem, vem, vem colocando nos vens Vem colocando, vem colocando... Alô, babu, dola! Alô, babu, dola! Alô, babu, dola! Alô, babu, dola! Natanzinho Reis, alô, Natan! Eu tava dormindo, ela me acordou com qualquer Eu tava dormindo, ela me acordou com qualquer Só para quando eu vou gozar O meu que tá bom demais Só para quando eu vou gozar O nome da emoção Vai, 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 engolha essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engolha essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engolha essa porra, vai Aí, Mano Brown Quem tá doido, que se segure Porque a festa vem começar, meu DJ Tá cansado? Jogue do Elétro É o Tall, pop, live Toma na latina, toma no solino Eu quero o solino, o solino Put your fucking head up, head up Alô Sargento, alô Caio DJ Caio Ribeiro, alô Caio Olê, olê Ai, 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 amor Olê, soma carvalho Vou roubar-te meus sentimentos Não sei como explicar a tinta ou deixe meus sentimentos Ficar-te da vaga Então grita, minha filha Ai, 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 amor Desde que te vi Canal Wellington rouba cena Os sets mais badalados da internet D.J. Lucas Freck, alô D.J. Sair batendo de porta em porta D.J. Lucas Freck, alô D.J. Agora que te encontrei No mundo em chato de mim E ai, Melis Meu bem Sem o teu amor Posso enlouquecer Sem o teu carinho Estão dando Te dedico, Skoralik Você é meu homem Mas vou te deixar Olho pra trás E o relógio sempre a me lembrar Que não te tenho mais E o segundo E só me traz em dor O que vou fazer Se o ponteiro não sente amor Isso dói demais Te procuro por onde eu vou Nenhuma máquina existe, eu sei Pra viajar no tempo e te buscar Só os segundos Alô, meu parceiro Paul e designer No nosso amor Juntamente com a Laiana Também tá ali, um abraço Ficar tão longe de você Se o relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Se o relógio não for parar Eu sei que vou sofrer YWC Tirando a roupa toda Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar O imerso do açougue Alô, imerso O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real E Naira Silva também tá ali Alô, bebê Você pode me dizer Sei que não é de coração Meu grande amigo DJ David Chorro Alô, meu DJ Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um Florento da Chavala também tá ali Tamo junto Eu vivo o meu sufoco Com você Alô, meu Doutor de milhões Alô, Bruno Santos Querendo te ver aqui Louca pra ter bonito O imerso Marca o W sem fala Alô, imerso 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 Publicou em seu blog Que ia sempre me amar No MSN Meu nome e o seu Me segui no Twitter De mais acessão No meu curte de Alô, Caio Vitor Me ludei dizer Que era pra valer Que meu coração Pertecia a você Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue Tanto assim Oh, oh, oh Só quero um amor Se for pele a pele O talizão da duca No talizão Olha, amor Hoje eu vou pro super papo Olha, amor Olha, amor Me liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Deitar por você Mas não sei o que fazer E já já tem Lucas Treck! O nosso amor tá tão difícil Por favor, me limpa Tenha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Sente a pressão do DJ E o Wellerson Com suas mixagens magistrais Com suas mixagens magistrais Com o meu palio Com os maloca De nada Os pretão Tudo Desse nome na mania Que aplaixe a sequência No colchão Sem DJ no Death Track E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Canal Wellington Ropa cena Tá por aí, mano Tá dancendo gostosinho Vai Tá dancendo gostosinho Vai Eu quere Tá dancendo gostosinho Vai Ai, quem tá dancendo gostosinho Vai Eu quere Eu quere Vai dancendo gostosinho Vai Pra minha banquita Vai dancendo gostosinho Vai Vamos Eu quere Vai Ai, quem ele A onda bateu Blaucada de minha Toda safada Aqueceta na Tá me esquecendo né, na mente tá meu DDD É terapia mil por cento Se vinha quente eu vou fervendo Aí eu na bodega agora, hein, Merson É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Se vinha quente eu vou fervendo Tá bom com papo e tudo dentro Quem é que te pega e te amassa na nave topada Que deixa meu nome sem sair da mente É o sargento Quem é que te deixa marcado de tanto da tapa nessa água quente É o R É o R É terapia mil por cento Doerrefeitas, sucesso Escuta meu Deus Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Terapia de ver Bora meu bacino, tá ali Tá com a comida gráfica, pérola Magistral, tente É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Tô pronto, preparado, Merson Não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Agora meu parceiro caiu e me enxala o meu sargento Gosta da terapia, disse que hoje fica louca Impune, pode continuar Impune, não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então faça Será que presta se eu misturar assim, Merson? Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade Vai WC! Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Agora meu parceiro DJ Verdelho Verdelho Oficial Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Giovanni Dantas, alô Giovanni Coisas, ainda tô fazendo Carolina Araújo, alô Carolzinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga O aniversário do Azir Castelo Eu tento, mas não achar o bem E do rapaziada do Cretino Bragança Sempre fecharam com WC Amor rapaziada do Cretino Amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge A gente sabe Se cê não quiser Nada sério, eu e cê Me dança, arrependa De me devolver pra rua Não tem meio Emissandra Skoralik Alô Skoralik Pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Com a Ronsales Cabana Surf Danilo do Iphone Bora Danilo Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais Não pode passar de me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Wellington rouba a cena Tchau 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 Tchau